O moço, esse ônibus vai pra Toledo? Ah, então vou pegar ele, tá bom? Vou sentar aqui atrás, tá? A hora que eu estiver chegando no sítio do vovô Ju, que eu aviso. Ai, senta aqui. Vou ver o meu vovô de novo hoje. Será que ele vai me ensinar hoje? Aquele dia ele me levou lá na horta. Vamos ver o que o vovô Ju vai ensinar hoje. Ai, que legal, que saudade de ir no sítio. Vamos esperar. Eu gosto de andar tanto de ônibus. Ah, acho que tá chegando no caso do vovô Ju. Deixa eu apertar aqui a campanha. Olá! Minha netinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que tá? Que saudade, benção. Deus abençoe. Como é que foi a viagem? Foi bem a viagem. Eu gosto de andar de ônibus. É, que bom. Nós estamos de volta aqui no sítio do vovô Juca. E hoje, sabe o que nós vamos fazer? O quê? Nós vamos fazer um suco muito gostoso. Ei, que legal! Suco de couve com maçã. Ai, que delícia! Já tomou? É, ainda não. Você já tomou? É, se você ainda não tomou, pede pra mamãe fazer pra você, que é muito gostoso. Vamos lá ver como é que é o gosto? Vamos lá. Que legal, não é, crianças? Nós estarmos aqui novamente no sítio do vovô Juca? Nós estamos aqui na cozinha agora. E nós vamos aprender a fazer um suco de couve com maçã. Com os ingredientes aqui do sítio. Não perca! Preste muita atenção nessa receita. Que depois você vai fazer aí na sua casa, tá bom? E vai experimentar também pra ver se fica gostoso. Vamos lá? Então, nós vamos precisar de duas folhas de couve. Vamos lá. Vamos pôr a nossa folha aqui dentro. Vou cortar ela com a mão. Nós vamos precisar também de uma maçã. Com casca, vamos picar a nossa maçã. A maçã é doce. Então, nós não vamos precisar pôr açúcar nesse suco. Pronto! A nossa maçã já está toda cortada. Agora, nós vamos colocar a água. 500 ml de água. Agora, vamos tampar. E vamos bater, né? Eu voltei, crianças. Depois que eu bati o suco, olha aqui agora. O nosso suco de couve com maçã. Vamos experimentar, então? Vamos lá, ver se está gostoso. Deixa eu pegar um copo. Olha o suco. Que cor que ficou, Pre3? Ficou verde. Olha o nosso suco. Hum, que gostoso. Se a mamãe quiser coar, tá bom? Ele fica um pouco mais grossinho. Mas fica uma delícia. Fica docinho por causa da maçã. Faz aí na sua casa, tá bom? Experimenta. Agora, vamos relembrar, então, o que nós usamos para fazer o nosso suco de couve com maçã? Nós usamos, então, a maçã. Olha aqui. Uma maçã. Um. Duas couves. Olha. Duas. Olha lá. Uma. Duas. Duas couves. E nós também usamos 500 ml de água, que dá uma garrafinha. Talvez você quer mais fraco ou mais forte o suco. Aí vai depender do seu gosto. Mas estes foram os ingredientes que nós usamos para fazer o nosso suco natural. Que delícia! Nem precisou de açúcar. E ele também ajuda no nosso organismo. Tá bom, pré-3? Nós nos encontramos amanhã para a nossa próxima aula. Tá bom? Beijos! E aí...